Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar da história da Varã Motores, uma das pioneiras da montagem de veículos aqui no Brasil. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo e deixando o seu joinha. Roda a vinheta! Tchau! Hoje nossa história inicia com os primeiros passos da industrialização automotiva do Brasil. A primeira empresa a estabelecer um escritório no país foi a Ford em 1919. Em 1925 foi a vez da General Motors. Antes da indústria automobilística surgir de fato no Brasil, houve a necessidade de improvisar peças necessárias para a reposição durante o período da Segunda Guerra Mundial, nascendo assim uma pequena indústria de autopeças, encorajando os entusiastas que já pensavam em modelos de carros produtos produzidos no Brasil. Esse foi um período determinante para o setor de autopeças. As importações indiscriminadas reduziram drasticamente as reservas cambiais e o balanço de pagamentos estava a ponto de esgotar. No ano de 1952 o Brasil atingiu o limite, tornando-se um país sem estradas e quase sem transporte, com uma frota na maioria importada, antiga e defasada. O aviso 288 foi o primeiro ato governamental relativo ao setor, liberando a importação de autopeças, mas limitando o licenciamento e artigos não fabricados no Brasil, dentre eles os veículos. Outro fato importante foi a aprovação em 1952, pelo então presidente da República Getúlio Vargas, das conclusões da Subcomissão para o Estímulo da Produção Nacional de Autopeças. O Estímulo da Produção Nacional de Autopeças A família Akeotenedian foi uma das mais ricas do Brasil nas décadas de 40, 50 e 60. Segundo consta, Varan Akeotenedian, imigrante armênio, chegou ao Brasil por volta de 1920. O Birajara Akeotenedian nasceu na cidade de São Paulo em 3 de novembro de 1923, filho de Varan Akeotenedian e Claudina Akeotenedian, e foi político pelo PST, Partido Social Trabalhista e empresário. A família foi proprietária do Lanifício Varan, o maior lanifício da América do Sul na década de 60, hoje Grupo Têxtil Vicunha, e do Hotel Danúbio na capital de São Paulo, além de inúmeras empresas. Na década de 40, a família Varan apresentou diretamente ao então presidente Getúlio Vargas um plano de fabricação de carros no Brasil que teve a colaboração da Fiat italiana, tendo o presidente concordado e mandado prosseguir com os trâmites legais. Em outubro de 1947, iniciaram as obras da Varan Motores, no quilômetro 23 da rodovia Anchieta, sentido capital, com as atividades iniciadas em 1949, quando instalou uma bomba de gasolina em São Bernardo do Campo. Sua atividade inicial era a montagem e CKD de veículos americanos da marca Nash. É importante ressaltar a diferença entre a produção de automóveis e a montagem de automóveis, esta conhecida pela sigla CKD, Completely Knocked Down ou Complete Knocked Down em inglês, que na prática significa importar os veículos desmontados para estes serem montados em outro local. A Nash Motors foi fundada em 1916 nos Estados Unidos por um ex-presidente da General Motors americana, Charles W. Nash, e seus primeiros automóveis saíram da linha de produção em 1917. Ela foi a pioneira em introduzir o ar-condicionado em automóveis americanos e na produção de veículos monobloco no país, conhecidos como Air Flights, com estilo aerodinâmico, grandes e espaçosos. A Varã Motores montava três modelos de veículos Nash, o Ambassador, o Statesman e o Humbler. Unificados por vigamento de aço, chassi e carroceria passavam a formar um só corpo formando monobloco, o Air Flight, resultando em um carro mais seguro, com mais espaço e visibilidade. Outra novidade da marca era o Uniscópio, um conjunto redondo sobre a coluna de direção que reunia velocímetro, marcador do tanque, manômetro de óleo e termômetro. O Nash Ambassador era um modelo com carroceria sedã, media 5,10 m de comprimento e vinha com assentos totalmente reclináveis que podiam acomodar três adultos. O parabrisa e o vidro traseiro eram curvos e as janelas laterais das portas dianteiras também apresentavam vidros curvos. Tinha motor seis cilindros em linha, de 3.8 litros com 112 cavalos e em 1950 se tornou o primeiro automóvel não pertencente a General Motors a ser equipado com transmissões automáticas Hydramatic da GM. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O NASH Statesman era um modelo semelhante ao Ambassador, porém com um motor de seis cilindros em linha, com 2.8 litros e 82 cv e distância entre eixos mais curta. Os capôs do Statesman e do Ambassador, junto com os paralamas dianteiros, não eram intercambiáveis e do capô para trás as dimensões das duas séries eram idênticas. Os modelos de duas portas incluíam o assento dianteiro Airliner Reclining, exclusivos da NASH, que era opcional nos sedãs de quatro portas que podiam formar uma cama. Já o NASH Rambler, oferecido a partir de 1950 aqui conversível e perua, estabeleceu um novo segmento no mercado americano e era reconhecido como o primeiro carro compacto moderno dos Estados Unidos de sucesso, com a ideia de um carro econômico pequeno, mas luxuoso. Era um carro menor, com estilo inteligente, com preço baixo e econômico, com um motor de seis cilindros, o mesmo do Statesman. Ele vinha na versão Landau, com linhas assinadas por Pininfarina, com capota retrátil de acionamento elétrico na versão conversível e rodas parcialmente cobertas. Muitas partes dos veículos montados pela Varã Motores tinham acabamento em madeira, que fez a empresa levar para São Bernardo do Campo diversos imigrantes para a fabricação de peças em madeira de precisão, a fim de serem aplicadas nos veículos. Eram especialistas em trabalho com madeira, que após o abandono pela montadora do uso desse tipo de material, perderam seus empregos e começaram a trabalhar na fabricação de móveis. Por isso, São Bernardo do Campo ficou conhecida como a Cidade dos Móveis e dos Automóveis. Um caminhão Nash também era montado pela Varã Motores. Ele podia vir com duas distâncias entre eixos diferentes. O modelo 3148 usava uma distância entre eixos de 133 polegadas, ou 3,38 metros, e o modelo 3248 uma maior distância entre eixos, de 157 polegadas, ou 3,99 metros. Vinha com freios hidráulicos, com 303 polegadas cúbicas de superfície de contato, e seu peso bruto era de 14 mil libras, que poderia ser aumentado para 15 mil libras, conforme a configuração do eixo traseiro. Impulsionando os caminhões estava o motor embaçador, de seis cilindros em linha, de válvulas na cabeça, e sistema de tubulação hermética de 234,8 polegadas rúbicas, que gerava 104 cavalos, com 26,9 kgfm de torque, com transmissão de 4 ou 5 velocidades, e podia vir equipado com um eixo traseiro Tinken Double Reduction High Pod Shift, de duas velocidades, fornecendo oito velocidades de avanço. A Varan Motores chegou também a distribuir tratores da marca Ferguson. No início da década de 50, com o país sinalizando condições para implantar uma indústria de automóveis, a Fiat concedeu uma operação de montagem, finalização e distribuição de seus carros para a Varan Motores. O executivo da Fiat Primo Fiorese intermediou o negócio e autorizou a importação dos Fiat 1400 e 1900, sedãs de quatro portas, para serem montados pela Varan Motores no Brasil, além de ônibus e caminhões da marca. Com isso, a Fiat seria a acionista majoritária, responsável pela operação, e Varan Keltanedjan teria participação societária. Porém, Varan declinou da oferta, temendo perder seu negócio no qual era sócio com seus filhos, ante alguma chamada para forte aumento de capital, como usualmente ocorria. O negócio então se diluiu, houve perda de interesse por um lado, insegurança pelo outro e a montagem dos Fiat foi interrompida. A Varan Motores S.A. assumiu a montagem dos Fiat até 1955. A Varan Motores possuía lojas para venda de veículos novos e usados e também oficinas, chamadas de Parque Varan Motores, para manutenção dos veículos Nash e Fiat, com unidades em São Paulo, na Praça da República, e no Rio de Janeiro, na rua Frey Caneca. O governo de Getúlio Vargas, entre 1951 e 1954, tomou medidas com o objetivo de restringir as importações de veículos automotores e autopeças e investiu mais no setor automotivo do que importando petróleo ou trim. No governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, foi criado o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, o GEA, pelo Decreto nº 39.412, sob o comando do almirante Lúcio Meira, com o objetivo de viabilizar as iniciativas de produção de automóveis nacionais. Na época, a frota brasileira era de 800 mil veículos e existia uma enorme demanda por automóveis e caminhões. Foram criadas comissões para atrair fábricas de carros e caminhões para o país, com o objetivo de centralizar as decisões e estudos referentes à implantação da indústria automobilística por aqui. Além disso, um relatório defendia a ideia de que as empresas do setor deveriam ser privadas e, preferencialmente, estrangeiras, em detrimento de organizações estatais ou de economia mista. Então, a indústria automobilística brasileira dava seus primeiros passos com a indústrias Home SA, em 1956, com o início da fabricação do Home Zeta, e, na sequência, outras fábricas, como a VMAG e a Volkswagen, lançando carros nacionais. Com isso, mais as dificuldades criadas pela política cambial da época, a linha de montagem da Varã Motores foi prejudicada e a empresa encerrou a montagem dos veículos Nash no Brasil, voltando seus interesses para a linha Nissan. O jornal O Globo noticiou o crescimento da indústria automobilística brasileira, incluindo os planos da Varã Motores, que estava em fase final de ampliação de suas instalações, em um terreno de 587 mil metros quadrados, com uma área coberta de 30 mil metros quadrados no edifício principal, além de outro prédio de 8 mil metros quadrados, onde seriam produzidos os jipes Nissan e, talvez, caminhões Nissan Minseya Diesel, com capacidade de produção de 3 mil veículos por ano. Nesse período, a Varã Motores passou a montar jipe Nissan no Brasil. O escolhido foi o Nissan Patrol, que teve seu início de produção em 13 de janeiro de 1955, com algo entre 35% e 40% de peças nacionais. Uma cerimônia de início da produção do Nissan Patrol na Varã Motores contou com a presença do consul-geral do Japão, Kuo Shiba, e do comendador Varã Keutenejan, proprietário da empresa. O Nissan Patrol montado aqui era a primeira geração do modelo, designado 4W60. Ele tinha linhas semelhantes às do jipe Willys, porém era maior, pois tinha entre-eixos de 2,20 metros e 0,05 metros do modelo americano. Vinha com um motor NAK tipo A, movido a gasolina, de seis cilindros, com válvulas laterais, 3.670 cm³ e 75 cv, tração 4x4 e acabamento simplificado. Era um veículo versátil que se adaptava às condições de serviço em qualquer terreno, principalmente em trabalhos nas zonas rurais. Em meados de 1955, cada vez mais novas regras para as importações eram impostas pelo então governo. Novas classificações de produtos para efeito de importação restringiam cada vez mais do mercado de automóveis. Em 1958, pedidos de importação da Varã Motores foram negados pelo então ministro da Fazenda, impactando direto nos negócios da empresa. Diante dessas dificuldades, a Varã Motores encerrou suas atividades de montagem de veículos, e suas instalações na Via Anchieta foram alugadas em 1958 para a Sinca, que mais tarde adquiriu o imóvel. Depois o local produziu veículos Dodge para Chrysler e findou suas atividades de produção de veículos fabricando caminhões para Volkswagen caminhões. Em janeiro de 1959, áreas antes destinadas a comércio e manutenção dos veículos montados pela Varã Motores começavam a ser desfeitos através de vendas e locações. Em novembro de 1959, o patriarca Varã Keutenejan faleceu e a Varã Motores entrou para a história da nossa indústria automobilística. Adhemar Pereira de Barros, prefeito de São Paulo em 1960, decretou que fosse nomeada uma rua no bairro da Casa Verde como Rua Comendador Varã Keutenejan em homenagem a um dos precursores da nossa indústria. Música 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 Música